Rondônia é responsável por preencher 53,69% das vagas de emprego ofertadas em toda a região norte, em função do processo de desenvolvimento que tem alcançado diante de grandes investimentos e empreendimentos realizados no estado. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em junho de 2009 foram gerados 2.972 empregos seletistas, 1,66% a mais em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada do mês anterior. Um dos responsáveis por este bom desempenho é o crescimento do setor da construção civil. São mais de 2 mil novos postos, número que contribui para o crescimento do estado através da geração de emprego e renda. A cidade tem mudado o visual, estético, fachadas novas, trazendo a modernidade que já está acontecendo nos grandes centros, vindo agora para as cidades menores, as cidades do interior. Porto Velho gerou 1.718 empregos seletistas, enquanto os demais municípios contribuíram com 1.254. Isso significa que o interior do estado é responsável por metade do total de empregos. Este arquiteto afirma que o número poderia ser ainda melhor se não fosse a falta de qualificação profissional. Pelo fato da construção civil em geral ter ficado estagnado por alguns anos, com essa alavanca que teve agora do governo, a falta de mão de obra especializada. Essa falta de mão de obra acaba deixando deficiências na hora da execução da obra. Então há uma necessidade hoje de a gente qualificar pedreiros, serventes, uma mão de obra especializada principalmente na parte de acabamento. São 14.364 novos postos de trabalho. Assim, Rondônia garantiu o melhor resultado da série histórica do Caged e da região norte. Com 2,59% do total de empregos ofertados em todo o país em junho deste ano, o estado se mantém à frente de grandes megalópolis. Música 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 Obrigado.